Sete ou oito. Entendi. E é isso. O Avery só reinicia quando o último cara morre. Entendi. Ou de tempo em tempo. Um negócio assim. É, o que tá marcando aqui é que eles têm cinco. É, a gente tem quinze. A gente tem que defender o ponto e eles têm que capturar nessas cinco. Opa, entendi agora. Saí daqui, né? Que live é uma escuta. Tá jogando de terra. Que terra no Thiago, pô. Não é que ele joga de terra aqui, não, mano. O que é melhor selecionar aqui? Oi? O que é melhor selecionar aqui? Como assim? Caralho. Só não pega o primeiro que é tipo o líder de esquadrão, tá ligado? O Rifleman é bom? Eu tô de Rifleman, é. Esse Advisor, se não me engano, também é muito bom. Marksmear, Sniper. Mas, mano, os Sniper não estão sem pedir a jogar, não. Tem que pegar os Pixels, muito bom. Cadê vocês? Eu já tô tocando tiro com os caras aqui. É. Tamo no centro da rua. Não sei como vou explicar onde eu tô, mas... Os caras vêm mais pela esquerda ali, mano. É, o cara tá com o Sniper aqui, tirando de mim, já. Ah, tem uma parte que fala assim, proibida entrar. Você não consegue atirar nessa área, então... Tá vindo o jipe! Tá vindo o jipe, man. Visual, visual, visual. Olha os caras ali, mano. Cadê vocês dois? Tamo na escada, eu tô na escada. Aquele ali tomou. Bem no objetivo. É, bem no objetivo. Lado esquerdo do objetivo. Uma escadinha. Deu um headshot lindo no Candango ali, que tentou dar de esperto. Tô conseguindo cruzar a rua. Ah, eu tô do outro lado da rua onde você tá. Beleza, beleza. Tem um chinês aqui comigo. Tão tropando um air strike aqui onde eu tô. Socando artilharia neles. Aqui, tá vindo o... Cai. É, eu vi o cara que te atirou ainda, mano. Tá vivo, Douglas? Ah, tá, tá vivo. Tô, 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 tô. Tô tentando identificar as coisas aqui, hein. Vai, vai, vai com calma. Vai tranquilo, vai tranquilo. Os caras tão vindo aí dentro, você tava olhando, Douglas? Aí pra baixo, ali. Vindo pra direita. Opa! Pela puta. Pô da arma, ué. Estou reloadando. Tem duas waves só deles, hein. Pô, isso é meio foda, hein. Com duas ondas só. Nossa, mano. Que... Que recoil foi esse, meu Deus. Atirei. O jogo, tá bom, tá bom com a Borg. Já tem esse avião sul-americano. Como tá otimizando... Mano, tô sentindo bem a otimização. O cara tá pegando, né? Mas... Não tem TV BR, não. Os caras tão pegando ou não? Cara, acho que sim. Não, tem um cara lá dentro. Do nosso time. Tá piscando, pô. É sinistro, Douglas. É sinistro mesmo. Tô vendo aqui, tô atirando aí. Tava vendo. Agora eu expondei. Onde é que cê baixa essa porra? É o... Control. É... Control. Mas dá pra mudar pro X. É. Muda pra ficar igual do Tarkov. Que aí tu não fica... Eu também tenho que mudar o botão do... Eu lá embaixo, hein. Tem que mudar o botão de Dalim. Ó o cara aqui, mano. Corri e deixei meu amiguinho ali. Ó, os caras tão entrando, hein. Tá dando um bloco, hein. Aí, Douglas. Eu tô aqui pro seu lado, ó. De bem. Essa. Aí. Eu vi sua cabeça voando. Tem um cara atirando de lado. Mano. O cara joga uma granada aqui. Tiroteia é foda, né. Curti, hein. Nossa, mano. Caralho. O cara tomou 50 tiros ali. Não morreu. O cara que morreu todo mundo. Do nosso time, os caras capturaram. É porque eles nascem mais perto do objetivo que a gente. Acho que eles capturaram. Nossa, ó o massacre. Spanar em 15 segundos. Pô, o Silvário vai nascer em Spanar novamente. É mesmo? Pô, mas o Silvário não é o mesmo desenvolvedor do Fiat, do Ovis lá, mano? Você tá vivo aí, Toca? Eu morri. Vou nascer em dois segundos. Nasci. Um segundo. Boa, vamos. Ainda não capturaram não, hein. Eu acho que vai cair agora. Onde que eu vou? Os caras tão mandando um AC-130, hein. Tô vendo. Eles ou a gente? Nós, nós. Peraí, já vem. Vai jogar. Nossa. Também se eu não ganha. Meu Deus. Também se eu não ganha com a porrada daquela ali caiu na cabeça dos malucos. Meu Deus. Foi. Ganhamos, ganhamos. Agora a gente tem que mudar. Acho que essa eu vou tentar. Ah, ia falar. Essa eu vou tentar é de Snipe, mas já pegaram Snipe. Filhos da puta. AK, combi, pode? Não sei se eu vou de AK. Acho que não. Vamos de AKM. 4X. Vamos de 4X. Preciso me desfazer de alguma coisa aqui do meu loadout. Pô, mano. Tô falando meia hora aqui sozinho. Pensei que vocês estavam vindo. Ô, Douglas. Sacou aí como escolhe as coisas. Tô, tô escolhendo já. Ah, tá. Não? Beleza. Eu vou de Machine Gunner aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Vou de meio Sniper aqui nessa. É tipo a Factory mais acelerada desse jogo. Peraí, tô atrás de você, Toca. Eu tô de long range, mano. Peguei uma 4X aqui, batei na AKM. Vamos ver o que a gente faz. Mas aqui não adianta. Tem que chegar mais perto. Eu preciso apoiar essa machininha em algum lugar, cara. Nossa, eu não consigo mirar. A Smoke fodeu, olha. Os caras sempre vão estar com outro tipo de roupa, né? É. E não tem marcação, né? É, no início é meio difícil mesmo de marcar, Douglas. De aprender de... É só você memorizar o uniforme. O que você pega é tranquilo. O negócio é o início. O uniforme é bem diferente, né? Tá de calçadinha. Esse tomou. Esse voltou pro lobby. Vamos a co-op depois que o Douglas... Aham, é, é, é. O co-op é maneiro, eu acho. Co-op é absurdo. Você também, você também já jogou o... Co-op é absurdo, mano. É amigo, é amigo, é amigo! Por que manda o amigo ter a roupa parecida com o inimigo? A culpa não é minha. Minha função aqui é só atirar. Pera aí, eu preciso trocar. Eu preciso trocar aqui, meu, meu. Controle. Ó, não, alto o lean, não. Cadê lean, 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 lean. Lean left. Cadê lean? Right. Eu inverto, gajo. Eu inverto que é melhor. Aqui, ó. Que aí você consegue ir pra esquerda e pra direita é como... Um movimento muito mais... Mais... Tranquilo. Como é que você baixar ainda? É, você baixar contra ele, tá? Ah, XM1. Não, não. Vamos trazer política pro canal, não, meu brother. Deixa a política de fora aí, mano. Melhor. Vamos não. Tá estresse, mandou de cabeça. Jogar um fumaça aqui pra passar, viu, Hitok? Vai, 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 vai. Tô aqui contigo. Cuidado que você tá atirando aí. Olha lá, Wakba. Olha lá, Wakba. Vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Tô contigo. Você tá ligado, tem uma máscara de gás, né? Como é que coloca? É B, se eu não me engano. Tem que ter equipado a ela. Tem um cara... Você viu que eu morri, né? Eu vi, na minha frente. Tá. O cara tá bem à sua esquerda, né? Eu sei, só que tem um cara ali na minha frente. Eu quero pegar aquele labianto primeiro. Atira no batente que você pega. Não gostei muito do... O cara da minha esquerda aqui sumiu. Olha o cara aqui, mano. Nossa, o cara tava deitado ali, mano. Nem reparei. Sério? Nossa. Caiu fora? Eu só vi depois que ele me atirou, tá ligado? Como é esse carro fora? Que cor da sala. Cara, é bizarro? É mesmo? Mas tem vaga. Peraí, pô. Vamos sair, então. Vamos... Deixa eu tentar, então, a mesma partida. Vê se tu consegue voltar. No convite que eu te mandei antes. Mapa novo, é, mano? Mapa novo do Tarkov. Sem lag, sem D-sync. Novo update. Escreve aí o nome da live. Novo update, Tarkov. Tarkov, sem lag, sem D-sync. Tem até veículo agora que tá Tarkov. Aqui é... Aqui, ó. Aqui é insurgente, parceiro. Profissional. Pronto, parceiro. Tá vendo? Aqui, a gente faz assim, ó. No jacaré, a gente faz assim. A gente entra, pega a bazuca do maluco, explode todo mundo. Cheguei pra falar, cara. Tá insurgente. É, mano, é insurgente mesmo. Se isso não é ser vida louca, eu não sei o que é, mano. Não, mas vida louca é que você tem que saber que nos bots tem alma em bomba. Ih, gente, vida louca. Você viu o que eu fiz? Você tava... Não, eu não vi, eu tava... Eu peguei o carro, fui até lá, a base dos caras, matei o cara, peguei o M3-1A dele lá, o lança-míssel, peguei, explodiu outro maluco, entrei correndo dentro do prédio. Aí, morri. Óbvio. Mas, pô, foi digno de... Digno de Rambo, cena de filme de Rambo. É, mano, é um stunts, a gente tá jogando stunts, a gente, mano. Tô deitado aqui. Liberou hoje aqui, mano. É, tô vendo. Mano, tô segurando a rua aqui. É, ó o cara vindo lá. Cara, você tá de LMG. Nossa, que lindo, mano. Nossa, mano. Olha, passou ali, passou ali, peraí. Aonde você atirou? Passou pra esquerda. Eles vêm lá daquela casinha lá no final, ó. Eu vi, eu vi. O fora é que tem zero wave, só tem você, eu acho. Não, tem você... Só tem eu? Não, não, tem três. Você e mais dois. Não, você e mais um só. Você e mais um. Só o cara tá fora da casa, vocês dois tão fora da casa. Aí, fodeu. Você tá na direita, ele tá na esquerda. Depois me manda outro convite pra ver se vai dar certo. A gente vai ter que sair da partida pra te caminhar. Ah, a gente já veio lá. O cara dentro da casa lá, mano. Tô falando contigo, né? Tô falando do outro cara. Tô falando com o outro cara aqui que ele tá... Tem dois caras dentro da casa, peraí. Isso, esses aí mesmo. Nossa, tinha dois ali, nossa. Tem só esse cara. Ele tá deitado fora da casa lá do outro lado. Tá igual a Larga Ticha. Vai, irmão. A missão da Larga Ticha, gás. Ó o cara do lado dele andando. Puta, queima, queima. Boa. Só tem nove... Só faltam nove waves, mano. Vai lá. Só precisa fazer isso nove vezes, vezes dezesseis. Nossa, dois caras em cima. Nossa. Ai, ai, mano. Só faltou escrever Sandy Torme no título. Como assim, mano? Mas tá na descrição da Twitch. Ah, porque quem tá pelo celular não aparece, né, mano? O que é o... A configuração ali. Pode crer. Pode crer, pode crer. Vamos sair aqui pra chamar ele de novo. Vamos, 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 vamos. Vamos um copy e depois a gente vai pro Tarkov lá. Ah, eu vou pro...